Eu defendo a tese, sempre defendi aqui, claro, e por isso a praticar esporte macro, não ficar somente quem joga, vai contratar quem, quem é, é muito pouco gente, é muito pouco, o esporte é muito maior do que isso, como diz, como diria não, como diz Manoel Veloso, VP de jurídico atual e diretor também, participa das contratações, o esporte é um mundo, e é mesmo, e precisa vestir, encarnar esse espírito de mundo, a gente não pode ficar de fora de uma sul-americana, cara, esse ano foi muito atípico, essa temporada, não dá, e quem tá tomando banho de champanhe, me desculpe, quem achou arretado aquilo ali, merece, claro, merece, mas ficasse ali dentro, tá, eu não gostei não da história do champanhe não, champanhe é pra realmente brindar uma felicidade, mas enfim, aí o copo tá meio cheio, tá meio vazio, não tá, eu não colocaria, tá, a gente debateu ontem, quem quiser, até tá destrinchado aí, alguns tópicos com, com, com o meu querido fariseu ontem, que participou com a gente, o Anderson Gomes, com a, com a Lenilda, mas enfim, outro papo, isso aí, quem quiser, dá uma sacada no programa de ontem, ou nas partes que a gente separou pra vocês, já mastigada, é, mas tem que participar, ah, é, Pedrão, tem que participar, o esporte não é time pra ficar fora de uma sul-americana, não, sul-americana não é essa coisa toda, não, ah, já vista, inclusive, é, que a gente, é, caindo com a segunda divisão, buscaram a gente, caiu, não, caiu, buscaram a gente, né, o esporte pra, tipo, da sul-americana, e, se eu não me engano, foi naquele ano, em que o Nauco fez um, lábras, né, lábras eicks bairros, aí, daí, fui lá, magramo, fui lá, os meninos lá, e tomam em cachimbo, no Nauco, e foram agretado, e futebol vive disso, então, não, não, não é pedir muito, né, é, realmente, agora, quem vai ficar pra administrar o esporte aí, e que vai ganhar a eleição, olhar para o esporte, sabendo que tem 60 milhões de rede Globo, claro tira o que vai ser pago, claro não é 60 mas já é algo ver o calendário que pode o calendário é propositivo não vamos ir para a Sul-Americana vamos pensar em Copa do Brasil longe não, claro, passando cada vez mas a Sul-Americana agora essa semana dá para se classificar em primeiro lugar e em seguida já montar esse elenco com margem e chegar o mais distante possível não estou pedindo para ser campeão não porque não dá mais para acontecer o que acontecia na época de Arnaldo Barros Marta Aurélio, a gente classificava e não valorizava, eu ia para o jogo porque eu gosto de jogo e na época o início do Eu Pratico Esporte a gente tinha essa função de estar cobrindo o clube em loco não tinha ainda a TV aqui mas era mais escrita muita coisa no jornal no site mas a marca precisa ser vista você não vende um produto sem mostrar para o teu cliente como é que eu exijo aí veio o trabalho de formiguinha que a gente faz aqui mas é um trabalho de formiguinha que dói está aquela formiga que é pequenininha mas que bota para atorar é sou eu sou eu sou eu que eu sei que incomodo não estou falando negócio de gestão dessa coisa toda não que inclusive voltamos para o WhatsApp do clube Milton cumpriu com a palavra cumpriu com a palavra um abraço meu querido claro não tenho que agradecer é trabalhar meu direito de trabalho como o de Pedro como a equipe aqui o Pratico Esporte mas foi sanado um erro que caramba mas enfim então como é que a gente vai defender uma tese de disputar de mostrar de ir atrás de vender jogador de Recife para o mundo se a gente não disputa campeonatos torneios internacionais né então tem que se plantar a semente né que essa semente seja plantada e que ela brote vários frutos e é um torneio que dá uma vaga direta para a Libertadores né a gente sabe que via campeonato brasileiro hoje é meio complicado entendeu porque a gente tem Atlético Mineiro Flamengo entendeu equipes aí com investimento altíssimo a gente viu aí Bragantino Ceará tentando e acabou que não conseguiram entendeu então assim a Sul-Americana é uma competição internacional você viaja você sai do Brasil entendeu você pode ser campeão pode ter uma premiação legal você tem aquela disputa daquela taça contra o campeão da Libertadores também entendeu que é uma competição aí diferente Supercopa né Supercopa uma Supercopa entendeu então assim é legal se eu não estiver enganado tem aquela Copa Suruga também que o campeão da Sul-Americana vai disputar no Japão no Japão a Chape a Chape foi recentemente o Atlético Nacional acho que foi também então assim são possibilidades legais que te colocam direto na Libertadores imagina um eu pratico esporte lá do Japão é ao vivo hein bom dia rubro negro de lá porra pré-jogo caramba a gente precisa disso cara se contentar com o campeonato do Galeto e só ninguém vai pra frente tem nem premiação o Salgueiro foi campeão e tava pra abandonar as competições quanto mais esporte na auto que Santa Cruz sabe o negócio do Salgueiro que era então mas o que eu tô querendo dizer é que não tem renda o campeonato não dá premiação nenhuma então mas no Bucano vale pela resenha e pelas vagas nas competições porque de resto não vale mais de nada o estadual já foi bom um dia precisa ser revisto muita coisa pois é então que veja aí 60 milhões do brasileiro claro essa é tua mas quanto se ficar em 14º? quase 12 milhões 60 com 12 72 mais da Sula aqui deixa eu dar uma pescada aqui desses 12 já prometeram 3, 4 milhões ao elenco de premiação porque ficaram na Série A é quer outra coisa errada mas tudo bem no momento prometeu tem que pagar mesmo mas prometer bicho enfim é outra pauta aí pro outro dia mais 2 milhões inicialmente né 72 vai pra 74 milhões mais 500 por jogo na ilha quantos jogos na primeira fase? agora é fase de grupos né já mudou já é uma dinâmica diferente quantos quantos jogos na fase de grupos? acredito que são são ah é 4 times né são 4 times é é e de volta 3 vezes é então imagina aí 1 milhão e meio 2 milhões aí somados a esses 74 milhões vai longe na Copa do Nordeste já sobe mais um pouquinho Copa do Brasil por fase é mais um pouquinho rapaz então é aquela história eu tô liso sabe a história do cara que tá liso mas pede ao amigo dinheiro prestado rapaz me presta esse dinheirinho aqui pra eu investir nessa nesse negócio aqui porque eu preciso alguma coisa pra sair do canto liso eu não vou pra canto nenhum pronto é o esporte tá recebendo uma graninha aspas tá recebendo essa graninha tem que investir sem saber realmente como é que vai ser pra frente porque eu digo sem saber claro eu copro o planejamento mas é aquela coisa de é sabe que vai entrar essa grana certa então caramba tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti